Nessa aula vou mostrar passo a passo dessa toalha de mesa de crochê. Todas as partes desta aula você encontra o link na descrição abaixo desse vídeo. Olá a todos, eu sou Dudu e seja bem-vindo aqui no canal. De diâmetro você pode fazer essa toalha em qualquer tamanho que você precisa. Esse desenho da parte central tem 72 carreiras e no diâmetro fica 90 centímetros. E já depois desse desenho você pode fazer só esses espaços até chegar no tamanho desejado. E o acabamento fica assim. Eu utilizei agulha 1,75 milímetros e linha Clea da Círculo. No processo essa toalha pode ficar um pouquinho torta nessas partes desses abacaxis. Mas não tem problema, depois vai dar tudo certo. Após a confeccionar, eu lavei essa toalha na máquina de lavar mesmo. E depois em estado úmido, eu estiquei ela na mão mesmo. E depois passei o ferro na parte de trás. E a toalha ficou perfeita. Espero que você goste da aula e bora para o vídeo. Vou começar o trabalho fazendo o anel mágico. Para isso eu seguro o fio com dois dedos. Vou fazer uma volta completa no dedo, cruzando aqui na frente. E vou segurar ali atrás. Agora vou introduzir a agulha debaixo do primeiro fio. Vou buscar o segundo fio. Vou passar ele para cá, girando, formando uma laçada. Agora vou buscar o fio que vem do novelo. Eu tenho duas alças na agulha. Vou segurar com o dedo. E o outro dedo vou tirar do anel. Vou segurar o anel. E agora vou passar o fio dentro dessa minha primeira alça. E vou ajustar. E aqui eu tenho anel mágico. Dentro desse anel, vou trabalhar dez pontos altos e uma correntinha de espaço. Primeiro ponto alto, vou substituir com três correntinhas. Mas aqui eu já tenho uma correntinha. Vou fazer mais duas. Uma. Duas. E aqui meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha. Como espaço entre os pontos. Laço o fio na agulha. E dentro do anel, faço ponto alto. Fiz aqui ponto alto, uma correntinha, ponto alto. De novo, uma correntinha de espaço, ponto alto dentro do anel. Uma correntinha de espaço, ponto alto dentro do anel. E assim, vou trabalhar no total dez pontos altos e uma correntinha de espaço. Fiz aqui dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E uma correntinha de espaço entre todos os pontos. Depois desse último ponto, eu também fiz uma correntinha de espaço. Agora, eu vou puxar esse pedacinho do fio. E vou fechar todos os pontos juntos. Assim. Agora, eu vou jogar esse pedacinho do fio para trás. Vou introduzir a agulha na direção da terceira correntinha. E faço ponto baixíssimo. E assim, eu finalizei a primeira carreira. Segunda carreira. Eu vou voltar aquele pedacinho do fio para cá. Vou colocar em cima dos pontos. E vou esconder debaixo dos pontos da segunda carreira. Agora, faço três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Faço mais três correntinhas como espaço entre os pontos. Laço o fio na agulha. E no próximo ponto alto, faço ponto alto. Todos os espaços de uma correntinha, eu vou pular. Faço três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Laço a agulha. E no próximo ponto alto, faço ponto alto. É assim, eu vou trabalhar até o final da carreira. Faço três correntinhas de espaço e ponto alto no próximo ponto. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o último espaço de três correntinhas. E vou finalizar na direção do primeiro espaço. Com um ponto baixíssimo. Terceira carreira. Nesse espaço de três correntinhas, vou trabalhar cinco pontos altos. Primeiro ponto alto, vou substituir com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço o fio na agulha. E nesse mesmo espaço, faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, fiz aqui no total, cinco pontos altos. Agora, logo no próximo espaço, vou fazer a mesma coisa. Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Dentro de cada espaço, faço cinco pontos altos. Cheguei no final da carreira e finalizei com um ponto baixíssimo na direção da terceira correntinha. Quarta carreira. Vou subir três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais quatro pontos altos. Então, eu fiz aqui bloquinho de cinco pontos altos. Agora, faço duas correntinhas de espaço. E aqui, vou trabalhar de novo cinco pontos altos. Um ponto sobre cada ponto de base. No próximo ponto alto, faço ponto alto. No próximo ponto alto. Terceiro. Terceiro. Quarto. E quinto ponto alto. E duas correntinhas de espaço entre esses bloquinhos de cinco pontos altos. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o último espaço de duas correntinhas e finalizei na direção da terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Quinta carreira. Agora, esse primeiro e esse último quinto ponto, eu vou pular. Vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto. E aqui, vou trabalhar esses três pontos juntos. Vou fazer três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço o fio na agulha. No próximo ponto, faço ponto alto incompleto. Laço a agulha. No próximo ponto alto, faço ponto alto incompleto. Assim, eu tenho três alças na agulha e vou fechar junto. Então, primeiro ponto, eu pulei e aqui no meio, eu fiz três pontos altos juntos. Agora, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Esse quinto ponto alto, eu vou pular. E no próximo espaço de duas correntinhas, eu faço ponto baixo. Duas correntinhas e mais um ponto baixo nesse mesmo espaço. E aqui, eu já vou repetir. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou trabalhar três pontos altos juntos. Primeiro e quinto ponto, eu vou pular. Laço o fio na agulha. No segundo ponto, faço ponto alto incompleto. No próximo ponto, faço ponto alto incompleto. No próximo. Fiz aqui três pontos altos incompletos e vou fechar junto. E de novo, três correntinhas. Uma, duas, três. E no espaço de duas correntinhas, faço ponto baixo. Duas correntinhas. E mais um ponto baixo nesse mesmo espaço. E de novo, três correntinhas. E faço três pontos altos juntos. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o último espaço de três correntinhas. E vou finalizar na direção do primeiro bloquinho de três pontos altos juntos. Com um ponto baixíssimo. Sexta carreira. Agora, eu vou fazer três pontos altos. Primeiro ponto alto, vou substituir com três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui mesmo, vou trabalhar mais dois pontos altos. Laço a agulha. E em cima desses três pontos, faço mais um ponto alto. Laço a agulha. E terceiro ponto alto. Fiz aqui três pontos altos. Agora, faço três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E no próximo espaço de duas correntinhas aqui, entre esses pontos baixos, faço dois pontos altos juntos. Laço a agulha. E nesse espacinho de duas correntinhas, faço primeiro ponto alto, incompleto. Laço a agulha. E de novo, mais um ponto alto, incompleto. Nesse espacinho de duas correntinhas. E agora, eu vou fechar junto. Três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E no próximo bloquinho de três pontos altos juntos, em cima deles, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. E de novo, três correntinhas de espaço. E no próximo espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos juntos. Ponto alto incompleto. Ponto alto incompleto. Vou fechar junto. De novo, três correntinhas de espaço e três pontos altos. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Sétima carreira. Agora, nesse mesmo primeiro ponto, nessa terceira correntinha da carreira anterior, vou fazer três pontos altos. Primeiro ponto alto, vou substituir com três correntinhas. E faço mais dois pontos altos nesse mesmo primeiro ponto. Então, eu fiz aqui três pontos altos no mesmo ponto. Agora, faço uma correntinha de espaço. E no segundo ponto, eu faço um ponto. Uma correntinha. E no terceiro ponto, faço três pontos altos. Um, dois, três. Então, ficou assim. Três pontos, três pontos dos lados. E aqui no meio, uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha. Aqui, eu faço duas correntinhas de espaço. E no próximo espaço, e no próximo, faço dois pontos altos juntos. Laço a agulha. No próximo espaço, faço ponto alto incompleto. Laço a agulha. E no próximo espaço, ponto alto incompleto. Vou fechar tudo junto. Duas correntinhas de espaço. E aqui, eu já vou repetir. No primeiro ponto dos três, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de espaço, ponto alto. Uma correntinha de espaço e três pontos altos. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Oitava carreira. Vou subir três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos. Um ponto sobre cada ponto. Ponto alto no próximo ponto. Ponto alto no próximo ponto. Ponto alto no próximo ponto alto. Fiz aqui três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas de espaço. Uma, duas. E no próximo ponto alto, faço ponto alto. Duas correntinhas de espaço. E vou trabalhar três pontos altos. Um ponto sobre cada ponto. Um, dois, três. Aqui, vou trabalhar três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E nos próximos dois espaços, vou fazer dois pontos altos juntos. No próximo espaço, faço ponto alto incompleto. Ponto alto incompleto no próximo espaço. E vou fechar junto. De novo, três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E aqui, eu já vou repetir. Vou fazer três pontos altos, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, três pontos altos. E nesse lugar, três correntinhas e dois pontos altos juntos. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Nona carreira. Agora, esses três pontos altos, eu vou trabalhar juntos. Vou subir três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. Laço a agulha. No próximo ponto alto, faço ponto alto incompleto. Ponto alto incompleto no próximo ponto. Fiz três pontos incompletos, vou fechar junto. Agora, faço três correntinhas de espaço. Faço uma, duas, três. E no próximo ponto alto, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Três correntinhas de espaço. E aqui, eu vou trabalhar três pontos altos juntos. Faço três pontos altos incompletos. Agora, faço três correntinhas de espaço. E aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos juntos no próximo espaço e no próximo. Ponto alto incompleto no próximo espaço, vou fechar junto. E de novo, três correntinhas de espaço. E aqui, eu já vou repetir, vou fazer três pontos altos juntos, três correntinhas, três pontos altos no ponto alto. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o último espaço de três correntinhas e vou finalizar na direção do primeiro bloquinho, em cima desses três pontos juntos com um ponto baixíssimo. Décima carreira, vou fazer ponto baixíssimo até esse primeiro ponto desses três. Vou fazer ponto baixíssimo na próxima correntinha. Ponto baixíssimo na próxima correntinha. Na próxima. E no primeiro ponto desses três, ponto baixíssimo. Agora, vou fazer três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo ponto. Um e dois. Então, eu fiz aqui três pontos no primeiro ponto. Agora, faço duas correntinhas. E no segundo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E no terceiro ponto, faço três pontos altos. Um. Duas correntinhas. E no segundo ponto, faço dois pontos altos juntos. E no segundo ponto, faço dois pontos altos juntos. Agora, faço de novo duas correntinhas de espaço. Vou pular esses espaços. Vou pular esses três pontos juntos. E aqui, dois pontos altos juntos. Em cima desses pontos, vou fazer ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. De novo, duas correntinhas. E aqui, eu já vou repetir. Esses pontos altos juntos, eu vou pular. E aqui, no primeiro ponto dos três, eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de espaço. No segundo ponto, faço um ponto. Duas correntinhas de espaço. E três pontos altos. E vou trabalhar assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, fiz último espaço de duas correntinhas. E finalizei na direção da terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Décima primeira carreira. Agora, esses três pontos altos, eu vou fazer juntos. Faço três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. Faço ponto alto incompleto no próximo ponto. Ponto alto incompleto no próximo ponto. E vou fechar junto. Três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E no próximo ponto alto, faço três pontos altos. Um. Dois. Dois. E três. Três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E aqui, vou trabalhar três pontos altos juntos. Primeiro ponto alto incompleto. Segundo. E terceiro ponto alto incompleto. Vou fechar junto. Aqui, três pontos juntos. Três correntinhas. Três pontos no mesmo ponto. Três correntinhas. Três pontos juntos. Agora, faço de novo três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E no espaço de duas correntinhas entre esses dois pontos, vou fazer, de novo, esses pontos. Um ponto alto. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui, eu já vou repetir. Vou fazer três pontos altos juntos. Três correntinhas. Três pontos altos no mesmo ponto. De novo, três correntinhas. E vou trabalhar assim até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, fiz o último espaço de três correntinhas. E vou finalizar no primeiro bloquinho de três pontos altos juntos. Com um ponto baixíssimo. Décima segunda carreira. Eu vou fazer ponto baixíssimo até esse primeiro ponto alto dos três. Vou fazer ponto baixíssimo na próxima correntinha. Ponto baixíssimo na próxima correntinha. E no próximo ponto alto. Agora, vou fazer três pontos altos nesse mesmo ponto. Vou subir três correntinhas para dar altura do primeiro ponto alto. Laço a agulha e nesse mesmo ponto faço mais dois pontos altos. Um e dois. Aqui, vou trabalhar uma correntinha de espaço. E no segundo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha. E no terceiro ponto, faço três pontos altos. Três pontos, três pontos dos lados. Uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. Aqui, vou trabalhar três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Vou pular esse espaço, esses pontos juntos e esse espaço. E no primeiro ponto alto aqui, vou trabalhar três pontos altos. A mesma coisa. Três pontos altos. Décima terceira carreira. Dois. Um e três. Uma correntinha de espaço. E no espaço de duas correntinhas, faço um ponto alto. Uma correntinha. E no próximo ponto alto, faço três pontos altos. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Vou pular esse espaço, esses pontos juntos e esse espaço. E aqui, eu já vou repetir. Vou fazer três pontos altos, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Três pontos altos, três correntinhas de espaço. E vou fazer a mesma coisa no primeiro ponto. No segundo ponto, faço três pontos altos. E no espaço, um ponto alto e também uma correntinha de espaço. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Agora, eu vou fazer esses três pontos altos juntos. Vou subir três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço a agulha e faço, no próximo ponto, um ponto alto incompleto. Ponto alto incompleto no próximo ponto. E vou fechar junto. Agora, faço duas correntinhas de espaço. Uma, duas. E no próximo ponto alto, faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de espaço. E vou fazer três pontos altos juntos. Faço no próximo ponto, ponto alto incompleto. No próximo e no próximo. Três pontos altos incompletos. Vou fechar junto. Aqui faço também duas correntinhas de espaço. Aqui na minha direção, eu tenho três pontos altos. Vou trabalhar um ponto, dois pontos, um ponto. No próximo ponto, faço um ponto. No segundo ponto, faço dois pontos. Aumento. Um. E segundo ponto, nesse mesmo ponto. E no terceiro ponto, faço um ponto. E aqui ficou quatro pontos altos. Aqui vou trabalhar uma correntinha. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha. E trabalho quatro pontos altos. Um ponto no próximo ponto. Dois pontos no próximo. E no último ponto, um ponto. Duas correntinhas de espaço. E aqui, eu já vou repetir. Vou trabalhar três pontos altos juntos, duas correntinhas. Três pontos altos no ponto alto. Duas correntinhas, três pontos juntos. Duas correntinhas aqui dos lados. Aqui faço quatro pontos dos lados. E aqui, no ponto do meio, faço uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto e uma correntinha. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Décima quarta carreira. Vou fazer ponto baixíssimo na próxima correntinha. E ponto baixíssimo na próxima correntinha. E ponto baixíssimo no próximo ponto. E nesse ponto, eu vou trabalhar três pontos altos. Vou subir três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. E faço mais dois pontos altos nesse mesmo ponto. Fiz aqui três pontos nesse primeiro ponto. Agora, faço uma correntinha de espaço. E no segundo ponto, faço um ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. E no próximo ponto, faço de novo três pontos altos. Um. Dois. Três. Aqui, vou trabalhar três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Vou pular esses pontos altos juntos. E aqui, eu tenho quatro pontos altos. Vou trabalhar quatro pontos altos. Laço a agulha. E faço um ponto sobre cada ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, vou trabalhar duas correntinhas de espaço. Uma, duas. E no espaço de uma correntinha entre esses dois pontos altos, vou trabalhar a mesma coisa. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Fiz duas correntinhas. Laço a agulha. No espaço entre os pontos, faço ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Uma, duas. E faço aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. E aqui, vou trabalhar três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E aqui, já vou repetir. Esses pontos altos juntos, eu sempre vou pular. E aqui, eu tenho três pontos. No primeiro, faço três pontos. E no terceiro, também, três pontos. No segundo, um ponto. E uma correntinha de espaço. Aqui, dois. Duas correntinhas. Vou trabalhar assim, até o final da carreira. Deixa o seu like, se você gostou da aula. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações, para não perder as novas aulas por aqui. Meu nome é Edgy, um beijo e tchau, tchau.